Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Feijão, conta pra nós de onde surgiu a ideia da brincadeira Crias de Tapes. Bom Larissa, a brincadeira surgiu, eu tenho um grupo no WhatsApp, como eu faço parte de torcida organizada, a gente tem um grupo lá com o pessoal do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro estavam falando bastante, eles, ah, porque sou cria do morro tal, mas nunca peguei a fulana, tal coisa, muito personagens como foi aqui. Mas era uma coisa interna, assim, e daí eu resolvi brincar com personagens aqui de Tapes, né? Eu me acordei de manhã, e resolvi, ah, brincar com um personagem, daí lembrei de um, e daí o outro já veio lembrando de outro, e te tomou uma proporção que eu não sei imaginar e até um pouco esperava, né? Tu sentia que essa brincadeira impactou a população de uma forma positiva? Ah, com certeza, com certeza. Eu, dentro das solicitações de amizade, mensagens que eu recebi, foi, teve gente de 70, 80 anos, deve ter ali, pessoas que estão na rede social que lembravam das histórias, compartilhavam as histórias ali, e esse elo que teve, essa integração entre coisas que aconteceram em tal época, muitas histórias eu não lembrava, muitos personagens são da minha época, tem os novos aí, como um outro rapaz comentou, daqui a um tempo nós seremos os personagens que vão contar daqui a um tempo pra frente. essa integração foi, com certeza, o que mais me deixou feliz. E sobre alguns comentários como, ah, nós éramos felizes e não sabíamos, o que que tu acha disso? Os tempos de hoje são mais difíceis, não digo mais difíceis, mas são um pouquinho mais complicados do que o tempo antigamente, né? As coisas antigamente eram tudo mais simples, a gente não tinha rede social pra expor a nossa opinião sobre muitas coisas, que é uma coisa que chateia muitas pessoas, não aceitar a opinião dos outros. E a gente interagia muito mais, né? Como a gente relembrou, hoje aqui mesmo no Lagoa, que a gincana da integração, as festas que tinham, mais acessíveis, esse tipo de coisa, assim. E sobre a felicidade, meu, eu sou, é que eu já falo mais particularmente pra mim, assim, eu tenho a felicidade pra mim como uma das pouquíssimas coisas que a gente leva da vida, porque eu vivo o momento, eu gosto muito do momento, eu acho que independente de eu ver, te conhecer, conhecer uma pessoa e nunca mais ver na vida, a gente viver o que seja um minuto feliz ali, dar uma risada, dar uma impressão boa. E eu acho que hoje em dia existe muito preconceito, a gente ouvir falar mal de uma pessoa, daí já criticar sem nem saber o que que é, entendeu? Então, assim, Tapes é uma cidade, eu falo especialmente de Tapes, é uma cidade pequena, uma cidade acolhedora, uma cidade que tem uma comunidade muito unida e que, mal ou bem, por mais que tenha os seus percalços ali, todo mundo gosta muito de estar todo mundo integrado. Eu acho que a felicidade, a alegria deveria ser do mesmo jeito. E a gente reclama de barriga cheia, a gente tem uma lagoa aí, a gente não precisa sair pra praia de mar, a gente tem essa praia aqui, a gente tem o nosso carnaval, a gente tem as nossas coisas, a gente tem que ser um pouco mais feliz enquanto está, porque a gente tem que valorizar o que a gente tem. Fazia rap antigamente, sempre na ponta do lápis, com a base do lagoa para os crias de Tapes.